Olá, meus amigos do programa do Fogaça, aqui recebendo nosso estúdio mais uma vez, nosso amado pastor Sebastião, idealizador do projeto Vidas Alcançados para Alcançar. E hoje nós vamos falar de mais uma edição da Ceia de Natal para Pessoas em Situação de Rua, que será realizada no dia 23 de dezembro, a partir das 19h, lá no Porto do Cainago. Pastor Sebastião, muito bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade que o programa Fogaça está me dando para mim. Vim aqui fazer esse convite muito especial para a população de Porto Velho. É o sétimo ano de uma ceia de Natal para as pessoas que vivem em situação de rua, onde o nosso objetivo maior é tirar o máximo de pessoas das ruas. Pastor, quando surgiu esse projeto, qual que era a ideia e por que surgiu esse projeto? Por que surgiu esse desejo de realizar uma ceia de Natal para pessoas em situação de rua? Esse evento e essa ceia de Natal veio ao meu coração devido a alguns anos atrás eu ser morador de rua, eu fui esfaqueado na rua e eu fui para a casa dos meus pais e era uma noite de Natal. E aquela noite foi muito triste para mim, porque eu vi as pessoas se alegrando, mas eu estava com uma perfuração no meu corpo. E eu fiz um voto com Deus, que um dia, quando eu saísse das drogas e tivesse a oportunidade, eu queria levar a alegria para essas pessoas que vivem em situação de rua. E esse será o sétimo ano que eu tenho feito essa linda festa e retirando o máximo de pessoas da rua do Porto Velho. Que tipo de... Claro que não é só o alimento ali na noite do dia 23 que será realizado esse ano. Não é só a ceia que a gente costuma dizer que é o alimento. O que mais que vocês oferecem para essas pessoas que estão em situação de rua, essas pessoas que muitas vezes, como o senhor mencionou, chega na noite de Natal, não tem um parente, não tem um amigo, não tem um familiar para dar aquele abraço apertado e dizer Feliz Natal e um Próximo Anovo. Que tipo de serviço o senhor oferece para essas pessoas? Então, a gente vai fazer uma linda mesa, que é uma ceia de Natal, com todo tipo de comida. Nós vamos levar uma equipe de barbeiro para estar cortando o cabelo deles. Uma outra equipe vai estar distribuindo as roupas. E uma outra equipe no aconselhamento, no incentivo para retirar eles daquele local e levar para as casas de recuperação. Nós já vamos estar com três equipes de casas de recuperação prontas para aqueles que querem sair. Naquele momento, nós já vamos tirar eles e levar para as casas de recuperação. Então, não é só o alimento em si, é uma ceia completa, que a pessoa vai ter a sua imagem, a sua autoestima recuperada, com embelezamento, corte de cabelo, vai ter a sua roupa limpa e adequada para participar da ceia que será realizada ali. E o mais importante, é aqueles que sentiram o seu coração, aqueles que quiserem sair dessa vida, vocês vão estar aptos e preparados já para fazer esse resgate. Verdade. Nós vamos fazer um grande culto naquele lugar. É ali no Porto do Cainágua, onde nós convidamos toda a população daquele local e faço convite para a população em Porto Velho estar conosco lá. O nosso objetivo é levar a Palavra de Deus para aquelas pessoas. Nós acreditamos e cremos que o único que tem poder de transformar o homem é Jesus Cristo. E esse evento, ele é completo, porque temos a Palavra de Deus, temos o louvor e logo em seguida, nós vamos ceiar com eles. Nós vamos servir eles na mesa com as melhores comidas. Pernil de porco, chester, frango assado, arroz, farofa, guatapá, refrigerante, sobremesa e aqueles que vão sair das ruas, nós vamos presentear eles com o kit de higiene. Eles já vão preparado para a casa de recuperação. É uma festa linda. Eu te convido, você que está assistindo esse programa, a estar conosco dia 23 de dezembro, a partir das 19 horas. É lá no Porto do Cainágua. Conto com a sua presença, em nome de Jesus. Pastor, tudo isso tem um custo. Apoio. Você já não precisa mais de apoio, ou quem está assistindo ao programa do Fogaça e sentiu no seu coração de ajudar, se identificou com a história, achou bonita a ação social e quiser contribuir, quiser ajudar de alguma forma, seja com recurso financeiro, seja com algum prato especial, ou quem sabe está indo lá ajudar na mão de obra, no auxílio mesmo presencial. Como é que faz? Toda ajuda é bem-vinda. Essa festa é feita com doações. Nós recebemos de todo tipo de doação. Você que quer levar um prato, a gente agradece, mas você pode ajudar através do Pix do projeto, que é o CNPJ 48873 576 1000 ou contrário, barra 90. Ou, para melhor esse contato, você pode estar ligando no 99272 5055. Você vai falar comigo, Sebastião. Ou com o número 99202767. Você vai estar falando com a auxiliadora, que é a minha esposa. Toda ajuda nós precisamos. Nós ainda não temos quase nada, mas temos a fé que você que está nos assistindo vai contribuir, vai ajudar para a gente fazer uma linda festa e tirar o máximo de pessoas da rua. A nossa oração é para que Porto Velho seja a capital do Brasil, reconhecida com o menor número de pessoas vivendo em situação de rua. Amém. E vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Pastor, repetindo, dia 23 de dezembro, vai cair no sábado, a partir das 19 horas, lá no Cainágua, mais ou menos próximo aonde? Mais ou menos. Vai ser ali aonde tem as embarcações? Isso mesmo. É ali no porto, ali é onde acontecem as embarcações. Aquele próximo ao mercado do peixe. Isso. É ali. Você vai chegar lá e vai ver todo o movimento, de muitas pessoas voluntárias. Você que quer num dia servir, você é convidado, nos procure. Você é especial para o reino de Deus. você vai fazer o bem para aquelas pessoas que não tem como lhe retribuir. É por isso que nós fazemos isso. Jesus disse que quando nós fizéssemos uma festa, chamasse essas pessoas, porque elas não têm como te recompensar. Mas o Deus que está no céu, esse pode sim te abençoar e te prosperar cada vez mais. É uma linda festa. Eu conto com a presença de todos vocês, seja voluntário, seja participante, seja ofertante. E toda ajuda será muito bem-vinda. E eu só tenho a agradecer ao programa do Fogaça que abriu as portas para a gente estar falando desse lindo projeto. O projeto Vidas está aí há quase 10 anos fazendo esse trabalho de recuperar pessoas. E a sede de Natal vai acontecer agora, dia 23, às 19 horas, e é o sétimo ano. Amém. E que outros anos venham aí para frente com muito mais apoio. Então faço o convite a você que está em casa assistindo. Sábado, dia 23 de dezembro, a partir das 19 horas, você que é cabeleireiro, você que é maquiadora, pode? Pode. Você que é maquiadora, você que gosta de fazer ação social, fazer o bem, sem olhar a quem, você está convidado. Não vai atrapalhar na sua ceia porque é dia 23, então você não fique preocupado que vai atrapalhar a minha ceia. Não, não vai atrapalhar. Então se você quiser fazer o bem ajudando o pastor Sebastião, a sua esposa e contribuindo com essa população que não tem a quem recorrer, que não tem quem possa lhe acolher, quem dá um carinho, você é o convidado todo especial. O programa do Fogás, eu tenho certeza que vai estar participando, fazendo a cobertura e divulgando. Aquelas pessoas que contribuíram, que ajudam, a gente vai estar lá e vai mostrar também. Então faça o convite, dia 23, sábado, a partir das 19 horas, o projeto Vidas Alcançadas para Alcançar estará realizando a ceia de Natal para pessoas em situação de rua. Você é o convidado especial ao pastor Sebastião, suas considerações e o convite especial para o Porto Velho. Muito obrigado você que está nos assistindo nesse momento. Aqui fica o meu convite mais uma vez para essa população de Porto Velho. E nós contamos com a sua presença lá dia 23 de dezembro às 19 horas. Será uma linda festa, você vai ter a oportunidade de servir essas pessoas e Deus há de lhe recompensar. Você que é profissional na área de corte de cabelo, mais uma vez, quiser ser voluntário, ou outra pessoa que queira servir, nós estamos aí pronto para receber e abençoar aquelas vidas que muitas das vezes não tem valor nenhum. mas para Jesus e para nós eles têm todo o valor. Nós acreditamos em recuperação. Eu, Sebastião, fui morador de rua quatro anos e usuário de droga durante 20 anos. Deu certo para mim e dá certo para eles em nome de Jesus. Amém. O programa do Fogácio também é solidariedade. Então você pode estar ajudando, contribuindo. O Pix vai estar passando aqui embaixo, tá bom? E está convidado a participar presencialmente e ajudar naquilo que você puder. O Pastor Sebastião e o Projeto Vidas e as pessoas que irão receber toda a ajuda agradecem e que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus Cristo e um Feliz Natal para todos em nome de Jesus. Amém? Amém.